olá estamos fazendo o sede de válvula assentamento de válvula de que moto é isso aqui? 150 mil, da 2000, da 150, da titã, não da fã 2008, fã 2008, sede de válvula todo tipo de moto nós fazemos só que agora nós estamos fazendo dessa daqui pra você que não sabe o que é isso, isso aqui é a sede de válvula que bota no cabeçote da moto aqui ó, colocado aqui ó, muitos anos de uso aí estragam essa peça aí pra você que não sabe aqui em Delvin no moto nós fazemos o serviço completo, tanto como a sede como faz o serviço geral aqui na câmera de explosão, toda estragada mas aqui recupera, essa aqui é só arrancar a vela, abrir outra rosca aqui estamos fazendo aqui no torre, que já fez isso aqui tudo hoje 45 mostra aí José um momento passa por três processos aqui já está na fase de acabamento aqui está dando grauzinho nela tira fora o rato está pronto tá essa ferramenta aqui foi nós que fizemos, que como o torneio é grande aí não preste pra botar isso aqui, que quebra tudo mostra aí como é que ficou aqui ó, dá o grauzinho aqui nela antes e depois peraí aqui ó, essa não tem grau pra ficar assim ó uma é plana e a outra é meio funda, a válvula encaixar mostra a barra de ferro aí que tá no chão aqui ó essa é a barra de ferro que faz sede ó é 1045 é é só vir aqui ó é o vinho retífica e só da alumínio o válvula o válvula o válvula o válvula o válvula